É do nove, porra, mais respeito Vai, vai, tiquitim, para de brigar comigo Terminou comigo pra ficar na cachorrada Vai me ver agora só no status dos caras Porque choras, tu já virou meu ex Porque choras, tu já virou meu ex Todos seus amigos, é claro que eu me apaixonei Porque choras, tu já virou meu ex Porque choras, tu já virou meu ex Todos seus amigos, é claro que eu me apaixonei Todos seus amigos, é claro que eu me apaixonei Não pode rolar ciúme de piranha entre amigos Ela fode com ele, ela fode comigo Ela fode com ele, ela fode comigo Não pode rolar ciúme de piranha entre amigos Não pode rolar ciúme de piranha entre amigos É do nove, porra, mais respeito Vai, vai, tiquitim, para de brigar comigo Mas eu tenho nervoso dos baile Mais na vinhada, mais na vinhada Mais respeito, mais respeito Terminou comigo pra ficar na cachorrada Vai me ver agora, só no Insta, todos para Porque choras, tu já virou meu ex Porque choras, tu já virou meu ex Todos seus amigos, é claro que eu me apaixonei Porque choras, tu já virou meu ex Porque choras, tu já virou meu ex Todos seus amigos, é claro que eu me apaixonei Todos seus amigos, é claro que eu me apaixonei Não pode rolar ciúme de piranha entre amigos Ela pode coelho, ah, ela pode comigo Não pode rolar ciúme de piranha entre amigos Ela pode coelho, ah, ela pode comigo É do nove, porra, mais respeito Vai, tiquitim, para de brigar comigo Mais novinha adora, mais novinha adora Mais novinha adora, mais novinha adora